Música Yippie! He ya ha! Salam doista coenzeisem e de todos sabiqa Posa! Mami, como é noma Eu, nome é Ma e menos Se inscreva no canal e assisti nas notificações no canal do nosso canal. Você já está no finalizando! O que você vê? Você vê? Você vê? Você vê? Não. Então, você vê? O que você vê? Você vê? Você vê, pessoal, você vê? Agora nós estamos nos convosco Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. não posso fazer nada, mas não podemos fazer nada eu vou fazer nada eu vou fazer nada meus amigos, já não conseguem fazer nada eu acho que eles conseguem fazer nada mas eu acredito que eles conseguem fazer nada e eu meus amigos eu quero dizer que não tem mais muito mais porque é porque vocês são muito mais mais se você conseguir e aí para que você tenha um bom trabalho então você pode ter um bom trabalho para você ter um bom trabalho e também eu não vou dizer que eu não vou dizer que eu não vou dizer que você não pode entender então, eu vou dizer que eu tenho um bom trabalho eu estou muito acento porque quando eu estou eu vou ver um trabalho Amém. Você é um quarto? É um quarto de hoje. Você vai falar com uma pessoa? Eu tenho uma criança para mim. Eu vou falar com a criança com a criança, com todos os dias com a criança, com a criança. Eu vou falar com um quarto. Vou falar com a criança. Agora, eu vou falar com essa criança. Você está com a criança? Eu vou falar com a criança. Eu vou falar com a criança. Até a próxima! Você não vai me ajudar! Você não vai me ajudar! Você não vai dar um abraço! Ahorro! Bom! Então, aqui vocês começam a fazer a apresentação. Obrigado! Quem está aqui está a apresentação e a gente gostaria de ver com a apresentação de nós. Então vocês gostam de fazer um vídeo. Nós podemos convidar os seus amigos. Então vocês gostam de se dar um vídeo pra fazer um vídeo. Os amigos, vocês gostam de se amar. Então vocês gostam de fazer um vídeo que vocês gostam do que gostam do que gostam do vídeo. Peço ele bohoudoud. Como vocês fazem aqui mesmo. Tô, querido? Você pode zakaturar e beber. Oi, eu... Ok. Omero não é isso aí? Eu vou seguramente, mas depois que fiz a ser maisardenado na época. A gente vai querer fazer isso no momento... Então, vamos embora. Ok, vamos ver todos nós temos aqui. Então, vamos lá. and then the community of the community and the community ee vee 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 doesn't so you can see good friends dormes Demandés translate a lot of it and we are with you and i hope you don't know são muito bom não há um dia beijo você gostou você gostou? 20 dias por isso por que eu vou fazer isso? nos amigos é claro que eu preciso do a minha vida a minha vida é é eu preciso minha vida é eu estou te ouvindo eu estou ouvindo meu Deus eu estou ouvindo eu preciso eu estou ouvindo eu acho que o meu Deus eu estou mas vamos para vocês não é não é mas não é e não é você não é 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 Por quê? Meu amigo, vocês vão ver que eles não conseguem. Eles não conseguem. Então eles conseguem. Agora eu vou falar para vocês. Para que vocês possuem? Para que vocês possuem? Para que vocês possuem? Para que vocês possuem? Vocês possuem? Não conseguem? Agora nós precisamos de dar uma calma. Eu preciso de dar uma calma. Não conseguem? Eu gostei muito mesmo, então nós precisamos. Então a calma. Vocês estão com a calma, vocês podem ver como se você está... A calma. Agora eu quero fazer uma calma. Eu preciso disso. Não conseguem? Não conseguem? eu vou ficar com o meu nome e eu vou ficar com o meu nome 6 1 2 6 7 vamos colocar o meu nome 1 Não, não. Espera assim, meu amor. Ok, agora vamos começar? Sim. Não. 3? 3? 1? 2? 1. 2. 3, 2, 1. 3, 2, 1, 1, 1, 1. É isso aí. É o mesmo, mesmo? Não E aí, vamos lá para o vídeo. Vamos ver, vamos lá. Vamos ver. Bom, vocês já estão aqui. Vamos lá, o que é? Vamos lá? A gente. Vamos lá. Vamos lá. Vocês já estão aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí, gente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, o que vocês viram? Eu já conheço você também E o que eu estou de mim three Mas o que eu estava nesse mundo Mas aí você fala Mas como eu continuar Eu não wearingar Mas o que eu quero dizer Muito obrigado. Mas depois eu vou perguntar sobre as perguntas que eu vou perguntar. Ok, eu vou perguntar uma pergunta para você. Por quê? 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 Para falar sobre isso, podemos fazer o trabalho, mas não podemos lutar. Por quê? Apesar do que quando eu não se conheço, nós nem podemos fazer a vida. Por quê? É porque nós temos que fazer isso porqueivesm ou não. Vemos com a vida... Por quê? Por quê? Por quê? Apesar do que você mesmo? Por quê? Você pode assim... Você já está muito bem. 1. 1. 1. 1. 1. Se inscreva no canal. Eu vou deixar a frente para você, você vai se sentir que não vai se sentir. Então vamos começar, vamos! Vamos! Vamos começar e vamos ver o que você está. Teste! Vamos lá! Olá! 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 Amém. 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. E aí